Ó minha alma sem demora, ergue-te pra entoar os louvores do teu Cristo e seu nome celebrar Pra revistir, pra revistir sua vida, que está minha condição tão triste, conheceu meu Salvador Que dos céus desceu a terra para ser meu exemplo Ó com grande, ó com grande é o amor meu Senhor Combinado justamente que podia eu fazer Mas a pena pra me amar, porque não pra merecer O seu sangue, seu sangue que Jesus me importou Ó meu Deus que está ligado, lá na cruz, vem me ligar Foi Jesus no céu, ficaria a minha alma abraçada Mãe de todos, vem de todos, já comigo vai voltar